Olá meus amores, tudo bem com vocês? Para o vídeo de hoje eu trouxe uma pessoa muito especial, a Lourdes. Esse vídeo, gente, é um pedido de ajuda, um apelo desesperado de uma mãe, uma mãe da qual roubaram a sua filha, de forma mais cruel que se pode imaginar. Essa mulher que está aqui ao meu lado tem uma das histórias mais tristes e dolorosas que uma mãe pode contar. Ela não teve a oportunidade sequer de abraçar a sua filha ou beijá-la, dar o seu amor e o seu carinho. Mas eu vou deixar que a própria Lourdes conte pra nós a história dela. Lourdes, abre o seu coração e conta pro mundo o que te aconteceu. Olha, no ano de 82, eu vivia numa cidadezinha pequena do interior do Ceará e me envolvi com um rapaz que era filho de um fazendeiro na época, mas eu sempre fui de família pobre, humilde. Fui criada sem pai, junto com a minha mãe, trabalhava pra sustentar a gente e eu era uma das filhas mais velhas. quando me envolvi com esse rapaz e fui viver com ele. Mas, na época, as coisas não deu muito certo. Você tinha quantos anos? 15, 16 anos na época. As coisas não deu muito certo. Sim, naquela altura era quase que obrigada a casar porque... Sim, porque não tinha muita saída. Minha mãe lavava a roupa pra fora pra sustentar a gente. Então, eu fui viver com esse rapaz, só que as coisas não foi muito bem, não funcionou. Ele sendo mesmo mais velho do que eu... Quantos anos ele tinha? Ele tinha, acho que era de 20 a 22, 23 anos por aí, não tenho muita certeza. Mas aí as coisas não funcionou, ele judiava, ele me maltratava. A palavra certa era essa, ele me maltratava. E eu, chegou a época que eu não aguentei mais e um dia tô na casa da minha mãe e chega uma vizinha, filha de uma vizinha da minha mãe que tava numa cidadezinha também perto de Pedra Branca, chamada Senador Pompeu. Senador Pompeu. Que ela morava lá, que lá eu ia trabalhar e ia ganhar dinheiro. Bom, eu não pensei duas vezes e fui. Só que quando eu cheguei lá, era tipo uma vilazinha com muitas casas, muitas mulheres, muita música, mas eu não dei importância pra quê. Eu fui pra casa desse senhor que chamava Zé Mão de Onça. Zé Mão de Onça. E lá eu fui, fui lá pra dentro, depois vieram olhar as minhas roupas, que aquilo não dava pra mim trabalhar, que eu precisava de novo visual. Me levaram pra... Essa vizinha trabalhava na casa também? Trabalhava, mas numa outra casa vizinha, porque a irmã dela também tinha um bar. Pocara, calma aí. Aí eu fui pra cidade com esse senhor, a esposa dele, e uma outra senhora. Lembra dos nomes? Lembro. Era a Maria Auxiliadora, que era a senhora dele. A mulher, sim. E a outra senhora chamava Raimundinho. Não sei se ela tinha outro nome, não me lembro. E a gente foi fazer as compras. E eles compraram muita roupa, calçado, bijuteria. Você não sabia pra que que era? Achei que fosse normal, não sei. Naquele dia eu não trabalhei, fiquei, também tava cansada. Quando foi no outro dia, disseram que eu tinha que me preparar, que a noite eu trabalhava. Só que eu tava convicta de que eu ia servir mesa, que eu ia limpar. Eu achei que fosse tipo um restaurante. Tá. Fiquei. Quando foi a noite, aí me chamaram pro salão e eu perguntei, então, e o que que eu vou fazer? Ah, você tem que, se chegar os clientes, fazer com que eles te paguem bebida e se der, você também vai ter que levar eles pro quarto. Aí eu disse, mas eu não vim pra cá, não foi pra trabalhar nisso. Eu vim achando que eu ia ter um salário. Ah, mas não te falaram? Eu disse, não, falaram que eu ia ganhar dinheiro. E foi o que eu vim fazer. Enganaram, tipo, fizeram... Tipo, é, mais ou menos. Pegaram uma criança de 15, 16 anos e levaram pro mundo da prostituição. Aí eu fui, fiquei ali, mas chorei, fiquei ali encostada pelas paredes, mas tive que beber. Mas aí eu já tava no começo da gravidez. Eu já tava com muitos enjôos, tava sentindo muito enjôo. E passando mal e tudo que eu comia, eu tinha, eu corria, eu vomitava. E o cheiro daquela bebida, do cigarro, que muita gente fuma, aquilo começou a me enjoar e eu comecei a me passar mal. Então, eu não tive jeito de ficar naquele salão. Quando foi no outro dia, eu chamei ele e disse, olha, senhor Zé, eu vou embora. Aí ele falou assim, ah, mas você não pode ir embora. Você me deve. Eu digo, mas eu não comprei nada. Ele disse, o que a gente gastou com você ontem? Dois. Eu disse, mas eu não pedi nada. Ah, mas agora você só sai quando pagar a dívida. E com o que eu ia pagar, diz lá. Pois, não tinha dinheiro, criança. Eu não tinha com o que pagar. Aí eu disse, então, tive que ficar lá, só que cada dia eu passava mais mal. Até que um dia eles tiveram que sair às pressas comigo. Isso foi à noite até. Você não sabia que estava grávida ainda? Não sabia. Me levaram para o hospital. Quando chegou lá, o doutor Pimentel foi quem me atendeu. O hospital, como é que chamava? Era? Maternidade Santa Isabel. Maternidade Santa Isabel, sim. É de Senador Pompeu. Senador Pompeu. Foi e falou que eu estava grávida. Aí eu disse, mas não, não estou grávida porque eu estou menstruando. Ele disse, o médico aqui sou eu. Se eu estou dizendo que a menina está grávida, a menina está grávida. E vai ter que ter uma gravidez. A partir de agora vai ter que ter muito repouso. Então foi, fiquei na casa. Porque eu não podia sair, porque estava devendo. Estava devendo, mas comecei, tive que ficar lá. Tinha que fazer os clientes pagarem bebida. Só que o dono da casa não me servia bebida, mas sim água de coco, como se fosse vodka. Whisco, muito gelo. E isso eu passava a noite inteira nisso. Eles cobravam na época muito caro por cada dose no copo. Que vinha um copinho assim. E ele colocava água de coco, o cliente não podia pegar no meu copo, é claro, né? Sim, pelo menos. Porque se ele pegasse no meu copo, ele via que não era bebida. E eu fiquei a gravidez toda quando conheci o pai do meu filho. Sim, o seu ex-marido. Meu ex-marido. Ex-marido. Quando eu conheci o pai do meu filho. Como é que era o nome dele? André Alves da Silva. André Alves da Silva. Esse me ajudou muito na época. Ele me via por ali sem poder trabalhar, triste. E começou a me ajudar como amigo, eu achei, né? Me ajudou muito na época. Ele ia comigo, me comprava remédio, me levava pra fazer o Plê Natal quando eu precisava. Então, eu achei que seria a minha tábua de salvação ali. Sim, sim. Mas depois, quando eu fui pro hospital ganhar minha bebê, quem me levou foi a dona Maria Auxiliadora. Que é, no caso, a mulher do dono do bar. Sim, sim. Eu acordei de manhã, fui tomar um banho e comecei... Sentiu, arrebentou as águas. Arrebentou as águas e eu fui sair, eu digo, nossa, eu não paro de fazer xixi. Falei pro... Por ela? Não, pra uma menina que morava lá, que chamava Samara. Samara. Aí, ela também era novinha, também não sabia do que eu tava falando. E nem eu sabia que eu tava em trabalho de parto. E fiquei o dia todo naquilo. E depois, eu comecei a sentir contrações. E aquilo começou a aumentar aí, eu cheguei e falei. Ô, Maria Auxiliadora, eu não tô bem desde manhã, que eu faço muito xixi. E agora eu tô sentindo muitas dores. Foi como ela chamou um táxi e me levou pro hospital. Aí, lá, eu tava em trabalho de parto. Aí, disseram que eu ia dar a luz. Você lembra o endereço desse lugar que você ficou? A zona certinha, assim? Sim, lembro tudo. O nome tá até no papel. Da onde eu... Aqui, ó. Eu morava... Não, esse é o nome do hospital. Não, pera. Residente, ok. É, residência. Esse que era o endereço? Sim, esse que era o endereço. Senador Pompeu. Isso. Ó, cara. Tá. Aí, quando eu dei a luz a bebê, a bebê nasceu e me mostraram, disse, é uma menina. Ponharam aqui do lado e depois levaram, que disse que tinha que limpar. E pronto, já não vim mais. Depois, a enfermeira veio pra mim, disse que ela tinha... No mesmo dia? No mesmo dia. Nascido com um problemazinho e tinha falecido. Você lembra o nome da enfermeira? Pois, isso é que eu não tenho... Eu tenho uma vaga ideia. Que era perpétua, mas não tenho certeza. Não tenho certeza se era. Aí, ela foi, disse que ela tinha nascido com um problemazinho e tinha falecido. Aí, eu disse, mas como eu vi, você pôs ela no meu colo? Pois, mas isso acontece e você também é jovem, você vai superar. E eu, ok, fiquei por ali. E na altura, tava lá, tava lá com você? Não, eu tava só aqui. Só veio a enfermeira? Só a enfermeira. Quando foi mais tarde, bem mais tarde, chegou a Maria Auxiliadora também com a notícia. Sim. Você já sabe, né, que a sua filha faleceu. Eu digo, sim, a enfermeira entrou aqui e me falou que ela faleceu. Ela é pois, mas não se preocupa, a gente vai cuidar de tudo e amanhã ou depois você vai pra casa e a gente vai tentar superar isso. Aí, eu digo, fazer o quê? Aí, também, fiquei no hospital e vim embora depois. Eu não me lembro se eu fiquei dois ou foi três dias. E vim embora. Quando eu cheguei em casa com as mamas muito cheias, derramava o leite e todo mundo chegava e via me visitar. Ah, e ela... Ah, a bebê dela nasceu, mas faleceu. Só que eu achei que eles tinham sepultado, tinham feito alguma coisa. Na época, eu nunca procurei. Eu não procurei onde ela tinha sido enterrada. E também nem me passou pela cabeça de pedir um... Isso é coisa que uma criança naquela altura não pensa. É, e eu também tava sozinha, né, lá. Aí, pronto, passou. E logo depois, o pai do meu filho, que foi meu marido depois... Sim, o rapaz que você conheceu lá no bar. Sim, o André Alves da Silva. Pagou, falou com o Zé e pagou... Falou com o senhor Zé, mão de onça. E pagou a atual conta, que ele disse que eu devia, que eu não saía de lá sem devia a conta. Sem pagar a conta. E eu saí, fui morar com ele. E você vê que dois anos depois eu engravitei. Sim, em 84. Em 84 eu engravitei. Do meu filho. Depois que meu filho nasceu, eu vim embora pro Mato Grosso do Sul. Fiquei no Mato Grosso do Sul. Criei meu filho lá. Fui ver minha vida, trabalhei. Mas um dia eu precisei... Eu fui atrás de um trabalho em Dourados, no Mato Grosso do Sul. Eu morava em Vicentino, uma cidadezinha também pequenininha. Chamada Vicentina. E surgiu, na época, abriu uma firma de granja, que matava galinha, essas coisas. E eu fui lá tentar fazer uma fecha pra trabalhar lá. Quando me deram um pontuário, me pedindo declaração de todos os filhos. Aí eu falei, mas os que morreram também? Todos. O quê? Na época eu tava de passagem comprada pra ir visitar minha mãe, no estado do Ceará. Eu digo, tenho que ir no hospital de qualquer jeito, porque eu tinha que pegar do meu filho. E pegava a certidão de óbito da minha filha. Que é essa declaração aqui, né? Sim, que é essa declaração aqui. Eu vou tirar uma foto e vou colocar pra vocês verem. Que na declaração diz, Maternidade e Hospital Santa Isabel, na rua Joaquim Ferreira Magalhães, número 997. E a declaração diz, Gente, Gente, tá aqui carimbado e assinado pela pessoa do hospital, que os bebês estavam vivos e nunca foi entregue sequer uma declaração de óbito. Isso quer dizer que a criança teria que estar viva, né? Então eu fui visitar minha mãe em 2003. Sim, em 2003. E foi quando eu procurei o hospital. E cheguei lá e falei que eu precisava da declaração das crianças que eu tinha tido lá, que eu precisava pra me levar, pra me fazer, entregar lá. Quando me entregaram essa declaração aqui, o rapaz falou que eu olhei e eu disse, Mas essa aqui de 82 não era uma certidão de óbito que vocês tinham que me dar? Aí ele foi e disse, não, o que tá aqui é isso. Essa menina não está com você? Eu disse, não. Comigo, não. Você lembra o nome do rapaz? Não, não lembro. Não, esse aqui quem tinha que assinar era, quem assinou não foi ele. Foi, ok. Aí eu fui e disse, não, o menino sim, o menino mora comigo, é meu filho, tá comigo até hoje. A menina eu nem sequer te levei daqui. Me disseram que tinha morrido, que tinha falecido. Ele ficou todo atrapalhado e disse, olha, o que tá aqui é isso. E não sei de mais nada. E aí eu saí de lá, procurei a esquadra, que no caso lá é a delegacia. A pessoa que tava lá só pegou, minha senhora, isso aqui o senhor tem que procurar um advogado, tem que procurar um outro órgão, porque aqui nós não podemos fazer nada, isso já passou muito tempo. E pronto. E eu... Pegaram a história? Peguei essa declaração, vim embora, que eu também tinha passagem comprada, pra voltar pro Mato Grosso, que a minha vida tava lá. E procurei a doutora Magali, uma delegada, que era muito minha amiga, da polícia civil. E entreguei isso pra ela. Antes eu, uma amiga minha chamada Rosa, que é minha vizinha, fez uma carta pra mim, contando toda a história. E uma emissora de televisão em Campo Grande me chamou pra contar a história. E eu fui, fiz a entrevista com eles. E eles pôs no ar essa entrevista, perguntando, as pessoas decidirem se eu ia, se eu aparecia no programa do Ratinho, lembra? Sim, o Ratinho. E decidi, eu ganhei, que eu ia, mas aí não sei o que que houve. Na época que o Ratinho foi mandado embora. E essa entrevista nunca foi pro ar. E a doutora Magali, e começou a investigar, descobriu a dona Maria Auxiliadora. Que era a mulher do bar. Sim, do bar. Do bar. E ela falou pra ele, falou pra ela, quer dizer, que ela não sabia de nada. Que ela sabia a mesma coisa que eu sabia. Que vou falar pra ela. Se tinha alguém que sabia de alguma coisa, deveria ser o meu atual marido, que na época estava comigo, e o ex-marido dela. E o hospital. Porque a menina desapareceu do hospital. Nem ela chegou a ver a bebê. A doutora Magali encostou ele na parede, chamou ele. Ele morre negando. Mas toda a vida que eu tento ir com essa coisa pra frente, lá em Senador, alguém barra. Olha, entrou uma menina, lá de Senador Pompeu, que disse que é advogada. Me pediu amizade no Face. E me pediu a história que ia investigar, e que depois entrava em contato com ele. Quando eu passei os dados, ela simplesmente me deletou, e nunca mais me respondeu os recados. Eu tentei falar com ela, deixei recado. Você lembra o nome dessa menina? Não, mas eu tenho tudo ali, nas mensagens. Ela não pensa isso porque é muito importante, porque são pessoas que tentaram entrar em contato, que simplesmente deixaram de falar da história, porque existe algum motivo. O que está atrás desse desaparecimento? Isso não é normal. O hospital, ou é um problema que foi do hospital, ou alguém que te conhece, levou a criança. Isso é uma coisa... A gente não pode também dizer que foi, porque a gente também não sabe. Mas é muito estranho. Ou é o hospital que tem algum problema, e está querendo abafar a história, no caso. Ou então alguém... Ela saiu do hospital. Ela sumiu do hospital. Eu não saí com ela. Eu só vi ela na hora que nasceu, e que ponharam ela no meu colo. Pronto. Você escolheu o nome dela? Renata. Ela ia chamar Renata por causa do pai. Renata? É. Ela era a primeira filha, tanto dele como minha. Ele também nunca... E o pai ficou sabendo essa história? O pai ficou sabendo... Não, o pai ficou sabendo que ela tinha falecido. Também. O pai, diz ele, que veio também descobrir quando eu descobri que procurei ele. Aí ele diz, mas quem seria tão mal doce pra fazer uma coisa dessa? Eu digo, não sei. E... Isso foi 21 anos depois. 21 anos depois que eu descobri. Em 2003, sim. Em 2003, que eu vim descobrir a verdade. Vim descobrir que eu tinha uma filha viva em algum lugar. Então, gente, essa é a história da Lurgis. Infelizmente, essa história, até então, é uma história triste, mas eu acredito que Deus, pra Deus nada é impossível e que a gente vai encontrar a Renata, porque ela tem um nome, ela é filha dela e a gente vai fazer os possíveis. Você em casa, se que tá assistindo esse vídeo, gente, por favor, compartilhem o vídeo. Se você conhece alguém com uma história parecida da cidade de Senador Pompeu, que nasceu e que foi, né, tipo, que foi adotada ou que... Não sei. Alguém que tenha esse conhecimento e que tenha essa idade de 35 anos e que nasceu em Senador Pompeu ou que tem algo parecido com a história da Lurgis. Gente, deixa nos comentários. Vamos ajudar a Lurgis a encontrar a filha dela, porque desde então ela nunca desistiu da filha, sempre continuou procurando do jeito que ela conseguia. ela não mora no Brasil, ela mora também em Portugal, como eu. Mas a gente vai encontrar. Luz, você tem alguma coisa pra dizer pras pessoas? Sim, tenho. Eu quero pedir pra vocês, mãe, pra vocês, pai, pra vocês, filho, que... Desculpa. Você vai conseguir, Luz. Que não é fácil você saber que tem uma filha, um filho... que tirar dos teus braços, sem te dar a oportunidade de você amamentar a tua filha. Você não sabe se essa pessoa... Se te tirar dos teus braços, se ela tá bem. Então, se fosse mãe, pai, filhos... e se você quer... que tem uma história e não sabe de onde veio, olha, se você for essa pessoa que eu procuro, saiba que eu... nunca passou pela minha cabeça de te abandonar, de doar você pra ninguém. Isso jamais passou pela minha cabeça. Isso é tanto que eu tenho um filho hoje, um ótimo filho, eu tenho três netos. Até a minha neta do mês se chama Renata, que meu filho pôs em homenagem à filha que ia se chamar Renata, que foi roubada. Então, gente, é isso. Eu não tenho mais nem condições de falar. Vai correr bem. E, gente, então, se vocês, por favor, ouviram o apelo da Luz, compartilhem esse vídeo, compartilhem pra todas as pessoas que você conseguir chegar, que é pra gente poder conseguir encontrar a Renata, porque, gente, a Luz vai encontrar e eu tenho fé em Deus que ela vai encontrar. Obrigada, amiga. E, gente, eu espero que vocês nos ajudem, tá? Obrigada. E compartilhem mesmo essa mensagem que é pra gente chegar ao máximo de pessoas possíveis. Tomara que a gente consiga. Tomara, amiga. Obrigada. De nada. Se vocês tiverem conhecimento de alguém que conhece, ou até mesmo você se conhece alguém com esse apelido ou esse nome, Zeman de Onça e a Maria Auxiliadora. Maria Auxiliadora. Gente, por favor, entrem em contato com a gente. Denha... Ela não teria uma fotografia da época, porque naquela época nem se pensava em tirar fotografias. Então, se vocês tiverem alguma notícia dessas pessoas também, se alguém tiver contado pra vocês alguma história parecida com essa e que envolvam essas pessoas, gente, por favor, entrem em contato. Se vocês, daquele tempo, daquele ano de 82, lembra de... Dessa época, que tinha aqueles barzinhos naquela rua. Se você é de senador Pompeu também. Se é de senador Pompeu que tem. E lembra desse senhor que chamava Zeman de Onça. Ele era baixinho, ele tinha um problema no braço. Era assim, tipo... torto, não me lembro. Ele era baixinho. Se vocês têm e lembram desse homem e sabem o paradê dele, entre em contato. Pois, porque ele é uma das pessoas mais importantes... Mais importantes da história que poderia dar alguma pista. E você, enfermeira, que naquela época trabalhou no hospital de Santa Isabel, se lembra desse caso? E se chegar a ver esse vídeo, por favor, entre em contato com a gente. Entre a gente porque qualquer pista que vocês conseguirem pra gente, você que é de senador Pompeu, você daquela época de 1982 ou mais antigo também, gente, por favor, ajudem a gente a encontrar a Renata, por favor. Se você é enfermeira e não quer se identificar, não precisa se identificar. Só dá a pista pra gente que a gente vai atrás. Eu vou deixar todos os meus e-mails aqui pra vocês poderem me mandar por e-mail caso ninguém queira deixar nos comentários. vou deixar meu e-mail pra vocês poderem me enviar todas as pistas que vocês conseguirem. Então, gente, por favor, ajuda aí. Vai, por favor.